Chucru Osildes, na sua última entrevista, declarou que a série A Kindie era um projeto muito arriscado, já que não tinha tido séries sobre super-heróis na televisão. Para o ator, basta saber que ele fez um bom trabalho. Chucru revelou que o projeto vai continuar, mas não sabe como vai ser. Acredito que pelo perfil da série ela continue em uma plataforma digital. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer. O terno que a Kim Akinazu usou no primeiro episódio da série Hard Eye e que ele doou para arrecadar fundos a uma criança que sofre de atrofia muscular espinhal foi leiloado por US$ 3.700, equivalente a 6.400 liras turcas. Quem adquiriu o terno foi o Andy, uma fã americana da série, que compartilhou fotos com o terno. Além de fazer uma boa ação, o Andy agora terá um pedacinho do personagem Miran em sua casa. Em sua última entrevista, a atriz Hande Archai disse que está tudo bem em seu relacionamento com Keran Bursin. Além disso, Hande comentou como foram as férias nas Maldivas com a família da sua irmã e com Keran. Lembrando que foi durante essa viagem que o casal anunciou o relacionamento. Hande disse que as férias foram agradáveis e que eles precisavam daquele tempo e que agora estão de volta ao trabalho. Os papalhazes também comentaram sobre a saída da atriz Melissa Dongai da série Sential Campaman para ingressar no elenco da nova série de verão Ashki Man Tekin Tekan. Lembrando que a protagonista dessa produção que será lançada essa semana é Burju Osberg, amiga de Hande. Sobre Melissa estar trabalhando com Burju, a atriz disse o seguinte Abre aspas Além disso, Hande enviou votos de sucesso para a série Ashki Man Tekin Tekan. Para finalizar, os papalhazes questionaram se a atriz pensava em casamento. Hande respondeu Abre aspas Estamos apenas fazendo o nosso trabalho no momento. Temos um relacionamento agradável. Fecha aspas Gente, eu fico impressionada com as perguntas que esses papalhazes fazem para os atores. Hande e Keran acabaram de assumir o relacionamento. Tem tanta pergunta mais interessante para ser feita E eles simplesmente fazem umas perguntas que são desnecessárias. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E aí E aí E aí E aí